Música Música Mas antes disso, não esqueça, se inscreva no canal Deixe seu like, comentário, compartilhe com a geral Então vem com a gente e assiste o vídeo até o final Valeu! A linha Hot Wheels Premium Carculture de 2024 Vem trazendo a série Terra Track E tem miniaturas bem bonitas que representam muito bem Os veículos de suas respectivas montadoras São carros da linha especial com tampo e base em metal da Icast Pneus de borracha, além de estampas e colorações Que remetem às características dos veículos reais Suas cartelas se diferenciam pelo estilo e cores da temática Nesse vídeo conheceremos melhor essas minis Que fazem parte da coleção de 2024 Vamos conferir os seus detalhes dentro e fora das cartelas Em um giro de 360 graus Nesse set são 5 Hot Wheels E o primeiro é o Hammer H1 Que veremos agora fora de sua embalagem Acompanhe o vídeo aí! Música 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 A segunda miniatura desse set é o 2020 Jeep Gladiator Um anime que vem com grandes pneus de borracha No melhor estilo off-road Na estampa inédita da série E que iremos conferir agora Como ficou o seu visual nessa nova roupagem Acompanhe o vídeo aí! Música 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 O terceiro Hot Wheels Dessa série é o Datsun King Kaba Baixa Custom Uma bela picape que traz detalhes de colorações diferentes na carroceria Então vamos conferir agora essa mini fora da cartela Acompanhe o vídeo aí! Música 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 A quarta Mini desse set é a Toyota Land Cruiser FJ60, uma Mini que representa um 4x4 que se tornou sinônimo de durabilidade com design robusto e funcional e que iremos conferir agora seus detalhes fora da embalagem. Acompanhe o vídeo aí! Acompanhe o vídeo aí! O quinto Hot Wheels desse set é o Mitsubishi Pajero Evolution, Mini que representa muito bem o estilo desse modelo, que escreveu seu nome na história do Rally Paris Dakar, com dois dos 12 títulos da Mitsubishi em 37 edições do Rally mais difícil do planeta. E que iremos conferir agora seus detalhes fora da cartela. Acompanhe o vídeo aí! Acompanhe o vídeo aí! Bem time, espero que tenham gostado do vídeo que preparamos especialmente para vocês E se gostou, deixe seu like, deixe também seus comentários, aqui respondemos todos os comentários Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das novidades Mantendo o sininho ativado, você fica sabendo toda vez que tiver vídeo novo postado E compartilha com geral Um tudo de bom para todos, até o nosso próximo vídeo e valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON